Olá, meus amigos! Hoje eu vou continuar falando sobre a retocolite ulcerativa. Hoje eu vou falar sobre a história natural da doença. Bem, se você não é inscrito aqui no canal, clica no link aqui no canto para se inscrever. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e nós estamos falando sobre a retocolite ulcerativa. Então, a história natural da doença, em geral, é assim. A pessoa vai receber um diagnóstico devido a um quadro de alteração do ritmo intestinal. Como essa doença acomete, em geral, o reto e depois outras regiões do intestino, os sintomas mais comuns são questão de alteração da evacuação, principalmente com diarreia, e sangramento, porque a mucosa está inflamada e começa a sangrar. Outros sinais que podem estar presentes na doença vão depender da localização dela, porque a doença também tem manifestações que podem ser extraintestinais. Então, ela pode manifestar em outras regiões do organismo. Como eu falei, o reto, em geral, vai estar acometido. Então, a doença começa do reto e vai subindo, digamos assim. Então, em geral, as pessoas vão apresentar um quadro de tenesmo, que é aquela sensação contínua de que precisa evacuar. Essas alterações do ritmo intestinal, principalmente com diarreia, eliminação de muco, de secreção, sangramento nas fezes. Além disso, também, a urgência para evacuar. Então, a pessoa sente aquela vontade, ela precisa correr para não ter um episódio de incontinência. E também, a incontinência pode acontecer. Em geral, na parte inicial, na fase inicial da doença, não tem incontinência, mas à medida que o reto vai ficando fibrosado e menos complacente, a pessoa pode desenvolver esse quadro da incontinência fecal. E também, um outro sintoma que acontece seria de evacuação incompleta. Então, a pessoa vai ao banheiro e sente que não esvaziou tudo. É um sintoma muito comum na doença. Então, vamos voltar para a história natural da doença. O que é a história natural? Seria a evolução esperada de uma doença. Então, a retocolite ulcerativa, a gente tem estudos, já desde a década de 1930, acompanhando a evolução desses pacientes. E, nessa época, a doença tinha uma alta letalidade. Então, 75% dos pacientes eram esperados que estivessem mortos com um ano. Então, era um prognóstico muito ruim, muito sombrio. Só que isso tudo mudou, principalmente depois que se estudou o uso de corticoides. Os corticoides, como eu já falei em outro vídeo, eles são os principais anti-inflamatórios, são os mais potentes. Eles têm uma resposta muito rápida e muito boa. Só que a um custo muito alto. Por quê? Os corticoides sistêmicos, que são aqueles que a pessoa ingere ou toma por alguma via venosa, eles têm muitos efeitos colaterais, principalmente de redução da imunidade. Além disso, tem outros efeitos também no controle da insulina e da glicose, por exemplo. Então, é um problema sério o uso contínuo desses corticoides. Mas eles melhoraram demais o prognóstico da doença. Então, mesmo nessa época inicial do tratamento, já teve uma melhora muito grande na sobrevida desses pacientes. Então, essa doença, na primeira manifestação, na grande maioria das pessoas, ela vai se manifestar de forma leve ou moderada. Então, 73% das pessoas manifestam dessa forma. 26% já vão ter uma forma moderada a grave. E 1% vão apresentar aquela forma fulminante da doença, que pode ser um megacolon tóxico, um quadro que a pessoa está muito habilitada, precisa de internação e é muito grave. Precisa de entrar com tratamento rápido. Uma das características da retocolite serativa é a resposta variável ao tratamento. Então, algumas pessoas têm uma resposta muito boa e outras pessoas simplesmente não têm resposta com o tratamento. E ela é caracterizada por fases ativas e fases de remissão. O nosso objetivo é que a pessoa entre na fase de remissão e uma remissão duradoura. Então, mesmo depois de instituído um tratamento, a gente vai querer que a doença mantenha naquela remissão. Então, a gente vai ter que fazer algum tratamento para manter. Se ele é tratamento de manutenção. Um dos principais fatores de risco para a pessoa ter uma ativação da doença é exatamente uma ativação prévia. Então, a pessoa que tem uma ativação no ano, quando ela tem um risco maior de ter no ano seguinte. Caso ela não tenha, o risco dela cai. Então, a gente vai notando que a doença tratada, se ela não está tendo ativação, é um fator de bom prognóstico. Então, eu falei que os corticoides revolucionaram o tratamento da doença. A doença tinha uma alta mortalidade. Com a descoberta, a introdução dos corticoides, isso caiu muito. Mas, ainda assim, muitos pacientes evoluíam para a cirurgia. Então, só com o uso de corticoides, em torno de 24%, ou seja, quase um quarto dos pacientes, ia cair na cirurgia para tratar a doença. Com a introdução de novos tratamentos, principalmente na década de 1990, isso mudou muito. Então, o risco caiu de 24% para 10%. Então, já melhorou demais a chance de a pessoa não precisar de uma cirurgia. Depois, nós vamos falar mais pra frente sobre a questão da cirurgia, mas é uma cirurgia curativa, mas da mesma forma que tem o corticoide, tem um custo muito alto, a cirurgia para retocolite tem um custo muito alto também. Um custo orgânico pro paciente. A gente não está falando aqui em dinheiro. A gente está falando em retirada do cólon inteiro, de todo o intestino grosso. Então, imagina, a cirurgia extensa aqui tem muitas consequências. Mas nós vamos falar mais sobre ela depois. Como eu disse, a doença que esteve ativa, ela aumenta o risco de ela ativar novamente. E a pessoa que está sem ativação da doença, está em remissão, ela tem uma maior tendência a permanecer em remissão. Então, é o que se diz que o paciente doente tende a permanecer doente e o paciente saudável tende a permanecer saudável. Além disso, também existem alguns fatores associados à recidiva. Entre eles, a idade mais precoce ao diagnóstico, sexo feminino e doença mais extensa. Ou seja, esses grupos de pessoas têm um risco maior de reativação da doença. Além disso, existe uma questão que a gente tem que considerar na história natural da doença. A doença que acomete só o reto, ou aquela parte inicial ali do cólon esquerdo, ela tem uma tendência a, com o tempo, progredir mais proximamente. Ou seja, tem tendência a aumentar a área cometida. Já nos casos de pancolite, não. A tendência é em 25 anos, até 75%, vão ter uma diminuição da área ativada da doença, da área cometida. Então, a evolução é assim. A pessoa que tem uma área menor tem uma tendência a aumentar e a pessoa que tem uma área maior tem uma tendência a diminuir. A área de acometimento. O que mais pode acontecer no quadro da reto colite serativa? Ela pode evoluir com um quadro de estenose. Quem já viu outros vídeos meus sabe o que é a estenose. Estenose é a redução do calibre intestinal e aí começa a chegar num ponto que pode causar um quadro de obstrução. Na reto colite serativa, ainda tem uma questão muito importante a ser considerada, na estenose, que é o risco de câncer. Então, muitas vezes tem uma estenose, essa estenose pode ser causada pela fibrose da doença, mas muitas vezes, depois de se operar e retirar aquela região, chega um diagnóstico de câncer que não se sabia, porque a reto colite serativa aumenta o risco de câncer. Como eu já falei, então é uma doença que a gente tem que acompanhar para a vida inteira. Então, no caso, a estenose em si seria um problema, mas seria um problema menor. A gente tem que ter certeza que ali não tem um câncer. Então, como eu falei, houve uma mudança no tratamento da doença, diminuiu a mortalidade, diminuiu o risco de colectomias. E a questão do câncer, será que caiu esse risco? Caiu sim. Então, com a instituição de tratamentos para a doença, diminuindo a lesão de mucosa, isso é que é importante, a gente tem que ter a cicatrização da mucosa. Então, desde que tenha essa cicatrização, o risco cai. Então, o risco de desenvolver câncer em 10, 20 e 30 anos de doença era de 2, 8 e 18%. Você vê que é um risco muito grande. Quase um em cada cinco pacientes desenvolveu câncer em 30 anos de doença. E isso caiu muito. Então, atualmente, o risco de câncer em 10, 20 e mais de 25 anos de doença caiu para 1, 2 e 5%. Então, nós tivemos uma redução de quase quatro vezes. É uma redução importante no risco de câncer da doença. Mas a gente precisa fazer um controle. Então, depois que a gente tem um diagnóstico, dependendo do grau de extensão, a gente vai fazer colonoscopias seriadas num intervalo curto para a gente poder chegar a um diagnóstico caso esteja ocorrendo aquela displasia que aumenta o risco de câncer. E o tratamento biológico na retocolite ulcerativa? Em 2004, foi introduzido o Infliximab. Inicialmente, se teve alguns estudos mostrando uma queda na taxa de colectomia, principalmente naqueles pacientes com doença refratária. Apesar de ser um tratamento possível, ele não é um tratamento de primeira linha e não se tem ainda estudos a longo prazo mostrando a eficácia desse tratamento e uma redução real na colectomia. Então, o custo-benefício desse tratamento ainda tem que ser provado. Mas existe tratamento biológico para retocolite ulcerativa e eu vou falar sobre ele no futuro. E só mais uma coisinha é a questão da cirurgia. Como eu falei, existe uma cirurgia curativa para retocolite ulcerativa, mas ela não vai ser indicada em todos os casos. Ela é uma cirurgia que vai tirar todo o intestino grosso, mas a gente vai fazer quando a doença estiver evoluindo por uma forma grave, principalmente o desenvolvimento de câncer. Além disso, situações de urgência também podem necessitar de cirurgia. Mas isso eu vou falar mais no futuro. Então não deixa de se inscrever. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho